E aí no Senado, a sabatina de Cássio é amanhã com grande expectativa, o que eu vou dizer aqui logo antes, Cássio será aprovado com larga maioria. Fala, Aniele. Essa é a expectativa, viu, Amadeu? Hoje por aqui tá tudo tranquilo, mas amanhã pode ter certeza que o movimento vai ser maior. Semana de votação de autoridade e amanhã a tão esperada votação e sabatina antes de Cássio Nunes Marques. Os senadores piauíenses já estão aqui, já participaram de votações hoje e eu falei com o senador Marcelo Cássio, do MDB do Piauí. E ele disse que Cássio Nunes estará sim aprovado. Ele disse que o ideal seria a unanimidade, mas será amplamente aprovado aqui no Senado. Vamos ver o que ele disse. Bom, nossa expectativa é a melhor possível, né? É um dia glorioso para o Piauí. Nós termos, né, um filho piauiense ilustre, que é desembargador federal, indicado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu não tenho a menor dúvida de que ele será aprovado aqui no Senado Federal por ampla maioria de votos. O ideal é que fosse a unanimidade. Por quê? Pela sua história de vida, pelo seu currículo, por tudo que ele tem construído, né, em toda a sua trajetória. Quer dizer, um filho de pessoas de classe média, que morava no SACI, que pegava ônibus para estudar e que cresceu na vida graças aos seus estudos e graças ao seu trabalho e o bom relacionamento que ele conseguiu construir, né, durante toda a sua existência. Tá, então, eu também já falei com os outros senadores. O Marcelo Castro, ele é membro da Comissão de Constituição e Justiça e o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, também. Então, os dois vão participar da sabatina amanhã e logo depois da votação no plenário. O senador Almano conversa com o ministro Ramos sobre o quê? É isso, Amadeu. Ele chegou ontem aqui à Brasília e já teve agenda hoje com o ministro general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, lá no Palácio do Planalto. Tem aí a foto dos dois, o registro de hoje. E adivinhem sobre o que é tão difícil a gente falar sobre o senador Almano Ferre e não associar as obras. Ele quer assegurar os recursos para a continuidade das obras de infraestrutura no Estado, como, por exemplo, duplicação da BR-316, além do contorno rodoviário de Teresina. Ranielle, o Wellington Dias vai conversar com o ministro da Saúde. Exatamente agora, viu, Amadeu? Está marcado para as 15 horas a reunião entre governadores e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Tudo indica que será mesmo por videoconferência, porque o ministro da Saúde está indisposto. Mas essa reunião é para assegurar a distribuição da vacina, aquisição também da vacina contra o coronavírus. O ministro da Saúde já assegurou que há 100 milhões de doses da Universidade de Oxford e também 40 milhões ou mais da Coronavac, que é a parceria com o Instituto Butantan e o Laboratório Chinês Sinovac. Aqui em Brasília há uma grande tensão sobre essa questão da vacina, porque o presidente Jair Bolsonaro falou essa semana que a vacina não será obrigatória no país, sendo que já foi sancionada uma lei no início desse ano, que caso fosse precisa a vacinação compulsória, ela seria feita. Pode ser que hoje eles também tratem desse tema, porque a comissão mista do Congresso...